no mês de agosto. Bianca, você acha que a regulamentação vai mesmo garantir a transparência nas emendas parlamentares? E por que está tão difícil chegar a um consenso? Me parece muito importante essa negociação e espero que, de fato, a gente possa confiar nela. As emendas deram um poder enorme para o Congresso Nacional, que passou a decidir a aplicação do orçamento público sem necessariamente negociar com o Poder Executivo, que é responsável por planejar e executar as políticas públicas. E isso estava muito desequilibrado e a gente assistiu meses de guerra, disputa entre os poderes sem pensar necessariamente no interesse público. Então, esse acordo é fundamental e, principalmente, a necessidade de parlamentares negociarem com ministérios, porque existe um planejamento para se executar a política pública. Então, essa negociação é fundamental para que, de fato, a gente avance nos cuidados e na melhoria da vida das pessoas. Agora, Cortela, a união entre Lira e Pacheco é um sinal de estabilidade no Legislativo ou apenas uma manobra política para pressionar o Supremo Tribunal Federal? Nesse momento, é uma conveniência. É conveniente que tanto o presidente da Câmara quanto o do Senado estejam juntos. Afinal, essa reflexão, como lembrou a Bianca, ela lida muito com o poder do Legislativo. No entanto, acho que a questão chave é a questão da transparência, isto é, que se tenha nitidez do que é feito com o recurso e qual é o destino que ele terá e como que ele pode ser. Dos três poderes da República, como foi lembrado, aquele que mais tem a urgência da transparência é exatamente o Legislativo. Afinal, é ele que governa, na sua parte, em nome de todas as pessoas. O Judiciário tem que ter os tempos de sigilo em algumas coisas. Também o Executivo, como proteção, especialmente no campo da informação, da segurança, mais cabe ao Legislativo uma defesa extrema da transparência. É claro que essa junção de tanto Lira quanto Pacheco, ela atende, nesse momento, conveniência. Agora, que a conversa é absolutamente necessária, que esse debate é preciso. Que bom que o ministro Dino acionou a necessidade de fazê-lo, porque nós estamos vendo hoje vir à tona uma regulamentação de coisas que não deveriam parecer que estavam na penumbra, que de vez em quando alguém falava, sussurrava pelos cantos. Não pode, democracia exige, sim, naquilo que é mais direto, a possibilidade de visibilidade do que é que se negocia.